Olá, amigos da Rede Mundo Maior! Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é a aplicabilidade da neuroimagem nas práticas contemplativas. Olá, sejam bem-vindos ao Ciência e Espiritualidade, aqui na TV Mundo Maior. Hoje, o Dr. Edson Amaro Júnior, que é um neuroradiologista que trabalha no Hospital das Clínicas e também no Hospital Albert Einstein e que tem se debruçado sobre pesquisas de neuroimagem funcional. Ele vai falar um pouquinho melhor sobre o que é a neuroimagem funcional, mas ela tem reformulado a maneira como os médicos, mais especificamente os neurocientistas, veem o funcionamento do cérebro. São aparelhos que permitem que nós possamos saber quais são as áreas do cérebro que estão ativadas em determinadas tarefas que nós fazemos, desde tarefas intelectuais, emoções e tantas outras atividades do nosso cotidiano ou não. No caso deles, eles têm pesquisado muito sobre meditação e estados alterados de consciência. O que esse exame pode trazer para nós e quais seriam as consequências para nós que estudamos a espiritualidade e que conhecemos a doutrina espírita? Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com o Dr. Edson Amaro Júnior, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e também neuroradiologista do Hospital Albert Einstein. Bom, Edson, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. Em programas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a meditação, sobre essas práticas contemplativas. E você conduziu, junto com alguns outros médicos, pesquisas da aplicabilidade da neuroimagem. Bom, então, como o pessoal já desconfia, realmente o cérebro muda. Tem alguma modificação durante essas práticas? O que se sabe hoje é alguma coisa um pouquinho mais detalhada do que a gente já imaginava antes. A série de neuroimagens permite que a gente observe o cérebro enquanto a pessoa executa algumas funções e nós podemos comparar, então, esses padrões de atividade cerebral antes e depois de uma prática onde o indivíduo tem que exercitar atenção, concentrar, ele aprende a fazer isso. E as práticas de meditação são, principalmente, o que a gente considera que seria o paradigma desse tipo de exercício onde o indivíduo tem que aprender a concentrar, a inibir alguns pensamentos. Após essas práticas, o que se observa, e como eu já disse, isso era, de certa maneira, esperado, é que há mudanças nos padrões cerebrais de atividade. Mas como que a gente observa isso? Como funciona essa técnica? Na verdade, nós não fazemos, nós não fizemos imagens de pessoas enquanto elas estavam meditando. Nós fizemos imagens do cérebro das pessoas enquanto elas estavam fazendo alguma tarefa onde o indivíduo tem que exercitar a capacidade de inibir comportamento. Então, por exemplo, quando nós mostramos palavras escritas em amarelo e você pede o indivíduo para apertar um botão de acordo com a cor que está escrita a palavra. Mas se nós escrevemos a palavra vermelho com a tinta amarela, vai criar uma confusão. Então, o indivíduo tem que inibir um comportamento de apertar o botão errado. Ele tem que parar, pensar um pouquinho e fazer outra coisa. O que a gente sabe que as técnicas onde você aprende a manter a sua atenção concentrada, elas te ajudam nesse momento. São várias tarefas na vida, você tem que inibir algum comportamento. Mas o jeito da gente testar, esses tipos de testes são bem simples, eles são reducionistas. Eles fazem uma coisa que não certamente reproduz tudo o que você faz na sua vida, mas é uma maneira do cientista quantificar. Então, quando a gente colocou as pessoas que não meditavam antes na máquina de ressonância magnética e fizemos essas imagens e comparamos com depois o que acontecia, o que a gente nota é como que, primeiro, ela acertou ou errou mais esse teste, esse tipo de teste. São vários testes, né? Depois, ela demorou mais ou menos tempo para responder. E aí, por último, a gente olha o cérebro. Qual área do cérebro estava associada com essa mudança? Então, essa é uma forma de entender como que o efeito da meditação ou das práticas contemplativas nos modificam internamente. Não é simplesmente para mostrar que se modifica, mas sim para entender como se modifica. E aí, o que a gente nota são mudanças no padrão de atividade cerebral. E elas estão correlacionadas com quanto mais a pessoa melhora, entre aspas, o seu desempenho na tarefa, ou seja, quanto que ela faz melhor aquela tarefa, mais a gente nota atividade em algumas áreas cerebrais. Muda isso, né? E isso é importante porque isso gera as bases para que nós possamos, no futuro, planejar formas de intervir que possam traduzir tanto no comportamento melhor como uma mudança do padrão de atividade cerebral para ficar mais perto do que a gente acredita que seja uma situação de bem-estar. Ou seja, a gente vai buscar o melhor funcionamento cerebral, a adaptação cerebral para o dia a dia da pessoa. Ela tem que funcionar desse jeito porque a gente sabe que pessoas equilibradas funcionam desse jeito. Como a gente chega a esse padrão? Através de algumas intervenções. Para isso que os estudos de neuroimagem nos ajudam. Na verdade, é para a gente entender melhor, mas também para pensar em como planejar as intervenções. Certo. Bom, a gente é inegável o avanço que a neuroimagem tem tido de uns anos para cá, né? Antigamente, quando a gente falava em neuroimagem, era um raio-x ou um ultrassom que a gente quase, pelo menos eu que sou leiga, tinha que adivinhar e acreditar exatamente no que o médico estava falando. Hoje, não. Os exames estão com uma qualidade muito melhor, né? E isso facilita mais, então, esse mapeamento do cérebro? É, você tocou no ponto importante. As técnicas de imagem, elas são dependentes de tecnologia. Então, da mesma maneira que os computadores mudaram, hoje em dia a gente consegue fazer uma série de operações, cálculos e mesmo processamento de imagem, né? Vídeo, muitos de vocês estão nos vendo na internet. A ideia é que isso aplicado à medicina trouxe um avanço muito grande na capacidade de ver, não só a anatomia, mas a função dos órgãos do corpo. Então, nós estamos aqui falando do cérebro, mas outros órgãos também tiveram a sua avaliação bastante diferente nos últimos 10, 20 anos. Então, se antes a gente olhava o tamanho do rim, hoje a gente consegue dizer quanto que ele está excretando, qual é, em alguns casos, a molécula que está na concentração determinada em tal região do cérebro. E eram objetivos que a gente considerava inatingíveis. Durante a minha formação médica, na década de 90, por exemplo, 80, 90, eu não imaginava que hoje eu podia fazer as coisas que a gente faz. Então, hoje o radiologista, o profissional médico especializado na interpretação desses exames do corpo humano, de imagens do corpo humano, que a gente chama hoje de diagnóstico por imagem, né? Está mudando a nomenclatura. Tem acesso a uma quantidade de informação muito maior. Então, vamos dar alguns números para as pessoas entenderem. Enquanto que no passado se fazia uma tomografia do crânio com imagens de tomografia, são imagens como se fossem fatias, né? Das imagens do cérebro. Em torno de 20 fatias que nós olhávamos para interpretar como estaria aí o cérebro daquele indivíduo, vendo só a anatomia, hoje a gente consegue fazer isso com 500 imagens. Enquanto que as outras imagens de um tempo atrás tinham 5 milímetros de espessura, de fatia, hoje elas têm meio milímetro. Enquanto que demorava meia hora para se fazer essa imagem, hoje demora meio segundo. Então, a tecnologia teve um impacto tremendo. Então, isso certamente é um fato. O que isso trouxe, então, aí de desafio, né? Ao invés de ser necessário a gente interpretar tanto as imagens, hoje a gente precisa interpretar o processo inteiro. Porque nós começamos a ver detalhes que não adianta só a gente ficar descrevendo. Porque antes você fazia uma radiografia de tórax e você descrevia o que você via para o outro médico e explicava as suas hipóteses. Por exemplo, isso aqui pode ser uma doença, por exemplo, tuberculose, que você via no raio-x de tórax. Hoje a gente continua vendo a tuberculose no raio-x de tórax, mas com outros exames a gente consegue dar mais detalhes. Com certeza. E agora a gente consegue ajudar o outro médico, que geralmente é quem pede o exame para o radiologista, né? A tomar condutas. E nesse sentido, a tecnologia não parou ainda. A gente começa a falar de imagens moleculares, onde nós somos capazes de ver quanto que a gente tem de determinada substância em determinado órgão do cérebro. Ou como tal doença está afetando aquele paciente, né? Isso também é importante, porque se a gente pensar em tratamentos ou mesmo terapias, a gente conseguiria o seguinte. Se você hoje trata gripe com um tipo de remédio, a gente sabe que para aquele paciente talvez a gente tenha que dar em outra dose ou outro remédio. Mas não dá para a gente fazer isso. Tá certo. Edson, a gente vai fazer uma breve pausa agora e nós voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.